O site Pleno News destaca, o Intraub rebate Janaína, achei sua postura muito falsa, confira essa história. Nesta quarta-feira, o ex-ministro da Educação, Abram o Intraub rebateu declarações da deputada estadual Janaína Pascoal. Ele se manifestou por meio de uma rede social, após ser chamado de companheiro pela parlamentar. Primeiro, não sou seu companheiro. Aliás, isso é termo da esquerda. Quando era de seu interesse, você descobriu meu telefone e me ligou. Não fui eu que te procurei. Agora, tuita sobre sua decisão, querendo se impor. Achei sua postura muito falsa e interesseira. Escreveu o Intraub no Twitter. Aí está o tweet de Abram o Intraub. Logo abaixo, o de Janaína Pascoal. Abraham, lina oeste que você disse ser meu adversário e de Tarcísio. O que é isso, companheiro? Bora reunir todos na mesma sigla. Tarcísio, governador. Angela Gandra, vice. Janaína, senadora. Abraham, líder de uma super bancada de federais e Arthur de estaduais. Pense bem, eu que estou indo para o sacrifício. Uma única cadeira. Um único turno. Vamos trabalhar juntos para ocupar as casas legislativas. Não sabemos quem será o presidente. Pense bem, criatura. Se conseguimos, ainda trazemos. Doutora Nisse para puxar voto com você para os federais. E Sales com seu irmão para os estaduais. Não é hora, decisão. Deixa para brigar depois. Escreveu a deputada. Ou seja, ela quer ser senadora e dar um carguinho para o Intraube. Simplesmente um absurdo. E você, o que pensa sobre isso? Deixa aí seu comentário no canal e se inscreva. Essa de que não sabemos quem será o presidente é que matou. Meu Deus!